Aqui tá servido. A mulher tá tão boazinha. Depois não fala que a gente te dou as coisas. Me deu café, ultimamente. Tu tá me dando comida. Pode comer, menina. Pode comer que eu fiz pra você. Você aqui tá aparecendo? Como, mulher? Onde é esse prato? Prato novo. A gente já viu um outro ser vivo comendo aqui dentro. O quê? O cachorro. Não, mas esse cachorro come no prato também. Mas aí tu me deu um prato desse pra mim. Ô, Magarete! E a comida do nosso prato? Tava até gravando ali, ó. Ah, cara. Rex? Não era pra mim? Você tava comendo a comida do Rex. Rex? Você falou que era pra mim. Olha que mentirosa. Vamo lá. Quem fuxica? O rabo espícia. Quem fofoca? O rabo espoca. Mas as pessoas comidas nunca mais te dão comida. Do cachorro, do cachorro. Vem comigo, fofoqueira, fofoqueira. Vamo ler a fofoca de hoje, tá? Se você tem que olhar fofoca também, manda pro e-mail. Contatudopragente.com Quem sabe a sua história não aparece aqui no nosso vídeo. Volta a história, joga pra fora, vai morrer com ela. Vamo fazer esse Brasil explodir de fofoqueiros, entendeu? Porque os fofoqueiros unidos jamais serão vencidos. Isso, lembrar você de assistir os shorts que tem aqui, que a gente tá postando também nesse YouTube, nesse canal. Ah, não quero fofocar, não gosto de fofoca. Criste a sua vida, vai assistir os shorts então, porque lá tem muitos vídeos engraçados, inclusive nossos. E também esse aqui, o Will mais vastado no Instagram, que tá aparecendo aqui. Mas vamo pra fofoca, porque eu já sei que você tá se encorçando, não tá se aguentando, tá se mordendo. Tá revirando os olhos por causa de uma fofoca. Mas calma lá, que a gente vai saciar essa sua vontade louca reprimida agora. Pegou o marido na zona e não separou. De muitas assim. Conheço vários. Zona? Não, mulher que faz isso aí. Olha a menina. Zona o que, Margarete? Como é que eu vou conhecer zona? O que é isso? Eu vou lá saber? Vivo em boteco? E tu acha que boteco é a mesma coisa que tipo teiro? Zé Maria, mulher cross. Fui lá na zona mesmo, procurar você. Tô achando, achando. Achei! Achei! Olá meninos, adoro vocês. Beijos, beijos. Também te amo. Não divulguei meu nome. Que isso, aqui é tudo no sentido. Tudo no esquema, relaxa. Vou contar a história de uma amiga minha, o nome dela vai ser Amanda. Então a Amanda, ela é casada até hoje com esse macho lixo. E eu não gosto dele obviamente. Teve uma época que eles estavam brigando muito e tal. Então ele saiu de casa e foi pra zona. Não resolvi a briga não, vou pra zona que é melhor. Eu não sei bem como ela soube, mas ela foi buscar o marido dela na zona. E quando chegou lá, pegou a mulher no colo dele. Que delícia, que cena maravilhosa de se ver. Mano, ela fez um barraco, porque a bicha é barraqueira mesmo. Aparece algo que eu conheço. Que isso mano, eu sou barraqueira? Eu sou barraqueiro então. Então eu gosto de fazer um barraco. Mas continuou com ele de boa. Gente, ela me contou tudo isso numa boa, sabe? Como se fosse normal. Qual que é normal pra ela? Que ela fez, contar o de menos. É, se ela já fez o pior, contar não é nada. Isso foi há dois anos atrás. Antes dela engravidar dele. Ainda engravidou? Ainda embuchou do homem que não preste. Tem mulher que é burra. Por que tu fez o pior? Não, não, eu só tô comentando no vídeo, tem nada a ver com você. O que eu fiquei muito feliz e triste por ela. Por ter um marido tão podre. Até aí, beleza. Já tem mais. Teve um dia que eles brigaram feio. Não lembro o motivo. Eita, mas tu tá sempre sabendo das coisas, né? Que bom que ela sabe das coisas. Que bom que ela sabe das coisas. É pra continuar assim, seu elogio. Isso foi um elogio. Mas ele era o culpado, como sempre. Você foi o culpado desse amor se acabar. Você parece uma rapariga. Então, ela estava conversando com ele por mensagem. Ela estava na casa da mãe dela com a filha dele. E ele estava não sei aonde. Tem que se informar melhor, tu. Eu só sei que ela falou pra ele que ia pra outra cidade pra visitar a avó dela. E ele ficou muito puto. E estava achando que ela ia embora com a filha dele. E começou a ameaçar ela. Se ela levasse a filha dele embora, ele ia matar a minha amiga. Eu tenho um assassino. Eu tenho um assassino. Um crime. Quem é um crime? Chegamos no crime. E ela, desesperada, tentando explicar que ela não ia embora. Não foi embora. Nossa avó foi meu avô. É isso que ela tá falando. Só ia ficar uns dias e ia voltar. Ele ficou mais puto ainda, porque era a véspera do aniversário dele. Só ia ficar uns dias e ia voltar. O cara tá falando que vai mandar tua amiga. Tu quer voltar ainda. Tá bom. Então, ele soltou mais ainda. Falando que ela não ia levar a filha dele embora. Bem no dia do aniversário dele. E falando que ia matar ela. Nem que ele fosse preso. Ele não estava nem aí. E a polícia. Gente, no dia que aconteceu isso. Ela falou comigo. Me mandou print das conversas. Eu tenho tudo ainda. E ela foi mandou em anexo. Por que não mandou? Isso, quando eu fosse manda em anexo. E eu fico muito puto em lembrar disso. Porque ela veio me falar que esse tinha sido a última vez que ele fez isso com ela. E que ela ia voltar a trabalhar e cuidar da filha dela. Mas aí ela foi viajar e voltou pra ele. E hoje ainda tão casado. E ano passado, ela teve outra filha dele. Eu desisto dela. Ela já desistiu dela? Ou é eu que vou ficar lutando? Só pra deixar claro aqui que ela já pegou ele traindo ela várias vezes. E ainda está com ele. E teve duas filhas com ele. Tuas! Eu compartilho da sua indignação. Mas quem sou eu pode julgar? Quem julga é Deus. Mas que ela é muito burra, ela é. Vamos pra próxima. Eu era amante e não a namorada. Olá, meninas. Espero que estejam bem. Eu tô bem, mas você mandou esse emoji aqui triste que aconteceu, minha filha. É por causa da sua história? Vamos descobrir. Eu comecei a namorar com 15 anos. Já começou errado. Levei chifre de todos os meus namorados. Começou bem. Pior cagada é namorar com 15 anos. Homem maduro com 30 anos não vale a pena. Como se é uma bechada de 17 anos. Menos meu filho Atos. E o filho dela é o índio. Até que eu conheci um moleque, tivemos um filho. Ah, Maria. 15 anos, menino. Já começou com a lapada de formação assim. Eu tinha 15 anos começando lá, levei chifre e não tenho filho. No começo foi mil maravilhas, depois ele colocou chifre em mim de novo. Colecionou chifre desde cedo. Quando der pra se lascar, a mulher, vamos fazer as coisas certas. Nos separamos e depois de três meses solteiro eu baixei o Badu. Cansado de ser dedo podre, decidi que ia namorar um feio. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Às vezes dá errado, né? Porque a humilhação é maior. Talvez assim eu não levaria chifre e ninguém iria cobiçar ele. Eu conto ou tu conto? Mulher, se tu souber que o problema não é a gente vai cobiçar, o problema é os homens. Mulher, tu tá com a mecha preta aqui no teu cabelo. É luz. É escuridão. Continua. Não demorou muito, depois de fazer o cadastro, começou a chegar mensagem. Eu lá fui selecionar um feio pra eu namorar. Eu falei assim, bonito não. Bonito não. Esse aqui é feio. Ela foi na contramão. Depois de um dia tentando escolher, eu encontrei um. Fala como se fosse um bicho, né? Porque foi o Pokémon que eu tava procurando um feio. Ó, achei um monstro ali. Pokémon, eu escolhi você. Logo passamos o WhatsApp, depois de um mês conversando, fomos nos conhecer pessoalmente. Fomos para um barzinho e lá nos beijamos. Ele não era romântico, mas era gigolô. Quer dizer o quê? Quer dizer gigolô que ele era mais velho que tu e te bancava? Não entendi. Depois de uma semana que fomos no barzinho, ele me pediu em namoro e eu aceitei. Todos os dias eu dormi na casa dele, até que uma sexta-feira ele disse que não ia poder dormir na casa dele, pois ele teria que estudar. Eu entendi, né? Vai estudar. É feio, tem que estudar mesmo. Eu não sei porque, mas algo me dizia que tinha algo errado ali. Né? Tá vendo a tua experiência de chifre? Tudo bem, no outro dia eu fui para o ponto esperar meu mototáxi. Quando eu vi ele passar com a outra mulher em uma moça. Ele estuando de mototáxi e ele estando caindo pra outra. Eita, meu filho. E eu estava torcendo que fosse uma amiga, ou sei lá. Desesperado, liguei pra ele perguntando quem era aquela moça. Na minha cara ele disse que era namorada dele. E eu fiquei sem entender nada. Ele nem disfarçou. Falei assim, tá bom, é minha namorada. Deixa eu tentar ter um óculos. E eu fiquei sem entender nada, pois eu achava que eu era namorada. No fim da tarde, quando saí do meu trabalho, fui perguntar para ele, que história é essa? Eu sou amante então? Então ele me contou que eles namoravam há 3 meses e que eu era amante. Seu amor então, você não é namorado, entendeu? Aí tu tá se preocupando. Melhor pra eu ter perguntado pra tu, quer namorar comigo? Quer ser minha amante? Você que entendeu errado. Eu chorei horrores, pois mais uma vez tinha levado chifre e dessa vez foi de um feio. É disso que nós estávamos falando. Esse era meu medo. Foi pior do que se fosse bonito. Como se não bastasse, eu tinha me apaixonado por ele. Olha aí. Ainda faz se apaixonar ainda. Tá aqui, o tutilo da sua história. Não se apaçoe por um feio. Até comprava lanche pra ele e pagava meus mototáxis pra ir ver ele. Vai gastando dinheiro com mototáxis. E ele que levou o doutor na garupa da moto dele. Espero que tenha gostado. Peço perdão pelos erros de português. Aqui é tudo bem. Aqui ninguém é professor de português, não. Vamos ver se acompanha vocês há muito tempo. Antes eu era apaixonado por vocês dois. Agora sou apaixonado pela namorada de vocês. Meus filhos, se quer dizer. E é bom que ela joga na cara que é sincera. É, vamos ser sincera. Vou falar pra ela tomar cuidado contigo, viu? Saliente. Obrigado, amei. Adorei. Adorei de verdade. Um beijo. Próxima foto, Margarete. Vamos lá. Quis jogar o jogo da mentira, mas esqueceu que não sei perder. Olha. Eita, frutosa. Oi, lá. Sou Kátia. Falou o nome porque quis. Era tudo no sigilo, era tudo no esquema. Mas agora conhece mesmo que você é cara. Tenho atualmente 22 anos. Vai passar teu CPF também. Qual o endereço? A senha do banco. Eu preciso. É que a gente gosta do sigilo. Não, mas é bom essa informação da idade, pra nós saber. É, da idade sim. Em 2017, comecei a namorar com um menino em Mil Maravilhas. Terminamos e voltamos algumas vezes por brigas. Então não tava tão maravilha, segundo o que tu tá dizendo. É. Em 2020, uma amiga minha veio me contar que ele estava tentando me trair com uma menina. Eu, muito estressada com a situação, fui na casa de João, nome fictício, e quebrei o celular dele e a cara dele também, achando que ele mudaria. Mas bem, vai mudar na base da porrada. Mal sabia eu que estava enganada. Resolvi fazer um teste com ele, com outra menina, no meu subconsciente. Eu sabia que ele não passaria no teste. Fez pra terminar, né? É. Traí uma vez e falei, agora eu vou fazer isso terminar. Traí ele 30 minutos antes. É a cor da precavida. Ela apostou. Eu aposto que não vai me trair. Vem cá, Sérgio. Ó, amigo, é o seguinte. Eu vou ali ficar com o menino, né? Vou trair meu namorado. Depois tu vai dar em cima dele e vê ele e cai. O menino perguntou assim, tu tem namorado? Ela falou assim, até tenho. Mas daqui 30 minutos eu não vou ter mais. Se tu quiser começar a gola agora, foi assim. E depois fiz o teste e ele não passou. Ainda bem que ele não passou, né? Porque senão, ainda bem que tu confia. Só que como que ele saiu corno? Foi ele. Resolvi perdoar o que ele fez. Olha. Quer dizer, tu se vingou antes. Ele falou assim, eu vou voltar com ele depois? Eu vou ficar com alguém aqui. Ó, mas tu é muito... Botei um amigo pra dar em cima só pra tu poder ficar com o outro. Tá bom, porque somos nós pra julgar. Ele julga Deus. Resolvi perdoar o que ele fez. Em 2022, ele tentou novamente me trair. Que do céu. Menino. Detalhe, com a menina que eu cismava. Porém, ela me falou tudo e não deu traição. Ah, pra mim já é traição isso aí, tá? Porém, no mesmo dia, comecei a seguir o amigo dele e o moleque que ele cismava. Você tem 22 anos mesmo com vocês? É, tá parecendo as crianças da terceira série. E fiz questão dele saber. Moleque, que relacionamento é esse? Logo em seguida, fiquei com os dois. Já tínhamos terminado. Ficou com os dois, peraí. Ficou com os dois ao mesmo tempo? Não, amigo dele... Não, ao mesmo tempo não. Quer dizer... Não sei, né? Não sei, não sabemos, né? Passou uns dias resolvi namorar o outro. Porém, já estava conversando com o João. Eu tinha uma melhor amiga e o nome dela é Maria. Maria Fictício. A Maria Fictício falou pra eu dar uma chance pro João. De novo. Quantas chances tu quer dar pra esse menino, menina? Pra descobrir que ele não presta. E eu dei a chance pra ele. Mas não terminei com o outro, então eu namorei os dois. Mas também não faz certo e quer que os outros façam certo contigo. A Maria escondia minha aliança quando eu estava com o outro. Pra não ver. Isso durou um mês e meio. Menina. A pessoa tem que ser muito empenhada pra ficar um mês e meio. Tirando a aliança pra ver os outros. Contornando a situação toda. E pedindo ajuda da amiga pra esconder. Logo terminei com esse outro e resolvi assumir o João. Trai ele. Veio como trai, hein? Trai ele com homem e com mulher. Menina. Que babado fortíssimo. Inclusive com minha melhor amiga. Sai fora, Margarida. Sai fora. Tá vendo como é? Sai fora, Margarida. Não vem com história não, Margarida. Ele ficou conhecido como o próprio corno pela cidade toda. Porém, até hoje estamos juntos. Não, mulher. Por quê? Mulher contou uma história de traição, de não sei o quê. Que fica... Que trai, trai... E agora tá junto. Tá bom. E ele não sabe nada disso. Temos um bebê de dois meses agora e estou tranquila. Tá tranquila. Minha cabeça tá tranquila. Mas se ele quiser bobear de novo, já sabe o que vai levar. Mulher tá... Já tá doido pra ele dar um vacilo telão também, não? Já tá encostando pra ele? Não quer... Não quer conversar com alguém no Facebook, não. Não, pra eu dar um pulinho ali. Mulher tá muito vingativa que falou assim, não. Ih, safada! Esse homem vai ser meu. Mas como ele é de todas, eu vou ser de todas também. Ele não vai nem saber. É isso aí, Katia. Tá certo. Quer botar chifre em mim? Vou botar chifre em primeiro. É isso aí, Katia. Parabéns, Katia. Que esse relacionamento não vai dar em lugar nenhum. Eu não boto fé, tá? É, assim... Se fosse pra postar, eu apostaria em termo ou chifre. Não querendo julgar, né? Assim... Eu acho que não termina mais. Mas que Deus abençoe vocês. Amém, amém. Então essas foram as fofocas de hoje, tá bom? Obrigado pela sua fofoca, Katia. Falamos brincando aqui, tá bom? Você ficou, amiga. Se você também é uma fofoqueira, deixa o like. Compartilha com outra fofoqueira essas fofocas. Que é uma fofoca muito boa, né? E assiste os outros shorts que tem aqui que a gente tá postando no canal. E segue o Instagram. É isso aí. Essas foram as recadilhas de hoje. Um beijo. Até as próximas fofocas. Se você tem uma fofaca boa também, manda pro e-mail.tudopragente.com Então, até o próximo vídeo. Vai comer ou não vai comer? O Rex deixou um pouquinho. Tá vendo, gente? Comida do cachorro aqui. Ah, tu vai ficar falando disso. Vai comer comida ou não vai comer não. Vai ficar com fome. Tá vendo como é que é? Denúncia!